Pai, eu digo a atenção, me despedir, me deixa rezar, meu coração se põe a cantar, pra lhe de graça. Em tal que Deus o amor escolheu, o amor de Jesus, o Filho de Deus, Maria, teu povo e terência, Senhora e Mãe dos Céus. Paz é Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe dos Céus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe dos Céus. Ave Maria, Maria que eu quero ver, Maria do puro amor, Igual a você que vim, agora do meu Senhor. E cada mulher que a pena criou, um gesto de Deus, Maria deixou. O sonho de mar, Maria plantou, pra lhe de graça. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez o Jesus caminhar, Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez o Cristo falar, Maria do puro amor, Temos juntos, Ave Maria. Ave Maria. Olha o seu a sorte. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Pra chegar no céu, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Mãe Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe Jesus Maria de Mãe Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Deus Amor escolheu Mãe Jesus O Filho de Deus Maria Teu nome Teu nome Teu nome Senhor Com as mãos de alto Ave Maria 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 Mãe Jesus Ave Maria Revelam-se Mãe Jesus Mãe Jesus maximize Mãe Jesus Mãe Jesus Mãe Jesus Se inscreva no canal 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 E aí 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 A joia do Senhor e do Senhor Tossas palavras queremos exaltar Pra Jesus o que Deus atrapalhou Tomaria, toma, vamos gostar Tomaria, toma, vamos gostar Tomaria, toma, vamos gostar Tomaria, toma meu coração Vem, alçada, me aborço, me aborço Este milho de nosso coração Vem, a paz, o Senhor, cheia de nós As tuas vão, ó Senhor É o marco e pra dentro Nossas glórias queremos exaltar Pra Jesus o divino, o sacramento Tomaria, toma, vamos gostar Tomaria, toma, vamos gostar Viva, ó Jesus, Nossa Senhora do Livramento Viva Viva, viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva, viva os recortos de Nossa Senhora Viva, viva nossa paróquia Viva Que gente querida, que alegria Temos graças a Deus por esse momento especial Confiemos que Maria nos desceçou E quem não rija que Maria intercede por nós Defunde agora as tuas mãos Que irmã, que Deus seja louvado Viva nossa graça Vamos rezar a Ave Maria pra gente Respirar de novo, a promessa subida Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria Por todos nós Por aqueles que nos acompanham No trabalho das redes sociais Rezimos especialmente Pelos milhares precisos Vamos rezar Ave Maria Chega de graça Que o Senhor é por nós Bem-vinda as suas glórias Em graça de Deus E bem-vinda o mundo O nosso grande Jesus Maria, Maria, Maria de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Vamos fazer junto Nós vamos estender a mão Estender a mão pra Nossa Senhora E vamos dizer Nossa Senhora do Livramento Rogai por nós Nossa Senhora do Livramento Rogai por nós Nesta certeza que ela O que intercede por nós A gente pede contra mim A todas as pessoas Que estão nesse corredor Fechando o corredor Por favor, vamos sair Abrindo espaço Para passar a procissão E entrar Hoje em dia Vamos ajudando Com a farinha Com respeito Vamos abrir espaço Para que possa passar A procissão Por favor Quem estiver no meio Ajuda Ajuda a organizar Para que venha Um corredor Lavorável A passagem Na procissão Com os nossos padres Celebrantes Com os nossos Diabos Com os coroinhas Com todo o povo Que vai participar Da liturgia Vamos abrir o espaço Vamos abrir o espaço Muito bem Muito obrigada Vamos nos organizando Vai dar tudo certo Vamos nos acharão Pela graça E a indescrição Vamos nos colocar Agora De clima E oração Sincera